Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu quero explicar um conceito que é um pouco confuso para vocês, que é a média de carga do sistema operacional. Existem dois comandos primários que mostram essa média de carga do sistema operacional. O primeiro deles é o comando Uptime, que vai mostrar o horário, quanto tempo o computador está ligado, quantos usuários e qual é a média de carga do meu sistema operacional. Então, essa média de carga funciona nos últimos 1, 5 e 15 minutos. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Essa mesma média de carga do sistema aparece no comando TOP, que mostra diversas informações, mas se você olhar aqui em cima, ele mostra o load average, que é a média de carga do sistema operacional. O que é essa média de carga? Ah, é o processamento da memória, CPU... Não é bem isso, é quase isso. Ele só é um número um pouquinho estranho. Se eu rodar aqui o comando nproc, eu consigo listar quantos núcleos o meu processador tem, tá? Então, o meu processador, sendo um i5 ali, 3410, se não me engano, ele tem quatro núcleos, tá? Ele não trabalha com hyper trading, ou seja, não tem nenhum núcleo virtual, são somente quatro mesmo, tá? Então, o valor do Uptime, ele é basicamente o uso desses quatro cores, tá? Então, no primeiro minuto, ele usou 0,60 de 4. Aqui, nos 5 minutos, ele usou 1,40 de 4, tá? E no último, nos últimos 15 minutos, ele utilizou 0,96. Então, basicamente, a média de carga do sistema operacional, ela é com base no uso dos seus cores, tá? No meu caso, se ele chegasse ali em 3, 3,5, já seria um número que eu tenho que me preocupar, porque tem alguma coisa que está consumindo muito dos núcleos do meu processador, correto? Correto? Agora, se você tem aí um processador de última geração, que tem oito núcleos, mais os hyper trading, provavelmente no Nproc vai retornar 16, tá? Então, o seu número é diferente do meu. O meu número perigoso seria entre 3 e 4, né? Já pra você, se você tem um processador assim, seria entre 15, 16, 14, são esses números que você tem que avaliar, tá? Então, a média de carga não é do consumo em si, da porcentagem, da CPU e alguma coisa assim, não. Ela é uma média feita com base no uso dos cores do seu processador, tá? Então, na prova da LPI, você tem que ter cuidado que, geralmente, tem algumas perguntas que elas questionam sobre os comandos que mostram a média de carga do sistema, que é o comando top e o comando uptime, beleza? Espero que você tenha entendido esse conceito. Se você tiver alguma sugestão, deixe aí no comentário. Se você tiver alguma dúvida, comente aí também. Deixe seu like, se inscreva no canal, se inscreva na nossa newsletter para receber os últimos conteúdos aí por e-mail. Acesse o nosso blog também, que tem bastante conteúdo open source, beleza? É isso aí, um abraço e falou!